Durante todo o período de campanha, nesses 45 dias, tem sido feito um trabalho de fiscalização dos diversos locais e movimentações dos candidatos aqui da cidade de Mossoró. Nós conversamos com Luiz Sérgio, ele que é chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral e traz mais detalhes do trabalho que vem sendo desenvolvido nas eleições 2022. A parte da fiscalização, como tem funcionado no município de Mossoró? Isso, estamos aqui na última semana, nos dias que antecedem a eleição, fazendo aqui tudo que nos compete nessa reta final de arrumação de sessões. Quanto à questão da fiscalização, eu diria que foi bastante tranquila ao longo da campanha. A gente exerceu o poder de polícia junto à propaganda, acompanhando eventos, sobretudo aos sábados, as carreatas, as passeatas, os pit-stop no centro pela manhã, nos principais dias de movimentação. Claro que uma irregularidade ou outra foi detectada, o material ora foi apreendido, ora foi removido, mas nada muito grave, coisas normais da eleição, um excesso ou outro. Então eu consideraria bastante tranquilo esse período de campanha, da atuação da fiscalização. Então estamos chegando a esses dias finais com a consciência tranquila de que cumprimos nosso dever e de que os candidatos com aligações realmente tiveram um comportamento adequado no que diz respeito à legislação eleitoral. Poucas infrações foram registradas. Em relação à quantidade de escolas e de urnas disponíveis na 33ª zona? Olha, para a eleição deste ano nós temos em funcionamento 78 locais de votação, são 39 em cada uma das urnas eleitorais aqui que acompanha a cidade e ao todo estaremos com 540 urnas funcionando em Mossoró. Isso fora o contingente de urnas reservas que ficam aí de prontidão caso venha a ser necessário. Mas no dia já de largada teremos 540 urnas funcionando, considerando aí as duas urnas eleitorais da cidade. Em relação a uma nova resolução da fiscalização de santinhos próximos aos locais de votação, como tem funcionado, tem uma previsão de como será feita essa fiscalização? Olha, isso constitui uma prática infeliz que vem sendo observada a cada eleição. A gente se depara com ela ao amanhecer do dia de votação. E medidas estão sendo tomadas a fim de tentar evitar ao máximo. A gente sabe que é muito difícil, é um crime, porque constitui um crime, é bom que se diga isso. É um crime de difícil prevenção, tendo em vista a quantidade de locais de votação, tendo em vista que os infratores atuam pela madrugada, geralmente 2, 3, 4 horas da madrugada do domingo. E é uma ação muito rápida, eles passam em frente aos colégios, despejam aqueles santinhos e saem logo. Então é questão de segundos. Mas o Ministério Público Eleitoral está sendo alertado, as polícias estão sendo alertadas. Eu acredito que haverá uma ação maior na tentativa de coibir essa prática. E a nós aqui da Justiça Eleitoral, o que nos cabe no dia da eleição é tentar limpar esses locais o máximo que a gente conseguir. A gente vai manter aí o contato com a Secretaria de Serviços Urbanos aqui do município, a fim de que ela mantenha de prontidão aí uma equipe de limpeza urbana, que pode vir a ser acionada em caso de sujeira na frente desses locais. Ao longo desta semana fecharemos aí esse contato com a Secretaria de Serviços Urbanos, acredito que o secretário será sensível a esse apelo, para que ele deixe aí excepcionalmente uma equipe de prontidão para tentar limpar pelo menos os maiores colégios, aqueles que concentram a maior quantidade de eleitores, que ultimamente, de modo infeliz, como eu disse, vem a corda para o dia da eleição, vamos dizer assim, com a sua frente toda suja, com santinhos e materiais de propaganda. Em relação ao envolvimento de pessoas, quantas pessoas estão diretamente e indiretamente envolvidas no cartório da 33ª para trabalhar no dia da eleição? Olha, só aqui nos cartórios eleitorais nós temos por volta aqui de 18 pessoas, considerando aí os servidores, estagiários, terceirizados, contratados para a eleição. Acho que é aproximadamente 18 aqui, cerca de 18 da 34ª. Mas claro que o nosso principal contingente para o dia da eleição está nos locais de votação, que são os mesários, que prestam um serviço muito valoroso ao processo eleitoral, à democracia do nosso país. Estarão quase todos eles voluntários. Hoje em dia é uma pequena parcela que a gente convoca. A grande maioria, mais de 84%, são mesários voluntários. E eles estarão espalhados nesses 78 locais de votação, cedendo aí parte da sua hora, do seu trabalho, da sua mão de obra, a fim de que os 183 mil eleitores moçoroenses possam votar no próximo dia 2. Então aqui vai o nosso reconhecimento a essa figura imprescindível para o processo, que é a figura dos mesários como um todo, no que estão incluídos os supervisores dos locais de votação, que nos ajudarão a administrar o fluxo de votação dentro desses locais. Ao todo, são mais de 600 urnas que serão distribuídas em 89 locais de votação aqui na cidade de Monsoró. E ainda temos vários municípios que fazem parte da área de abrangência da 34ª zona aqui do município. E aí E aí E aí